Salve, salve, galera! Cláudio Airplane na área. Bem-vindo para mais um vídeo. Salve, galera! Hoje com o Antônio especial de Natal. Nessa semana, a natalina que tá bombando no canal, né, Duzeira? Sim! Bora que bora. Hoje vamos fazer o quê, Duzeira? Mano, finalmente a comunidade do Antônio fez uma coisa bem legal, rapaziada. Disponibilizou pra nós quatro conquistas natalinas. E como delay, um canal mais dedicado de Antônio atualmente do YouTube. Estamos aqui trazendo pra vocês explicações e passo a passo de como vocês conseguiram as quatro conquistas, né, King? Isso aí! Então, galera, já se inscreve no canal, deixa aquele likezão, ativa o sininho pra não perder nada. Se curte o clima do Natal, já segue a playlist aí, Natalina. E bora que bora, Duzeira? King, vamos lá! Qual que é a primeira conquista que nós vamos fazer? Já vale lembrar, rapaziada, que não tem sequência. Você pode fazer qualquer uma. Lembrando que cada conquista é num mapa diferente. Estamos aqui começando pelo Pei. Qual que é a conquista, King? Arquiteto, Duzeira. Construiu um grande boneco de neve durante a festividade de inverno, Duzeira. Vocês estão vendo aí, rapaziada? Então, pra conseguir essa conquista, vocês precisam acessar o mapa Pei. E vir nessa localização que o King tá, que é o Tylon Beach, rapaziada. Então, vocês podem pegar um carrinho e chegar aqui suave. King, logo aqui, logo que você chega em Tylon Beach, já estamos vendo aqui, rapaziada, vai ter esse evento aqui. Vale lembrar, rapaziada, que só vai ser durante o período que está de neve. Ainda daí não sabe, a comunidade não especificou a data que vai ser isso. Mas eu creio que até o comecinho de janeiro ainda vai permanecer. King, aqui vamos começar o nosso primeiro conquista? Bora lá, Duzeira. Sem perder tempo, por onde a gente começa aqui nessa seita de boneco de neve aqui? Rapaziada, pelo que eu tava pesquisando, nas comunidades da Steam, a maioria dos pessoal, eles fazem uma sequência pra fazer isso. Eu não tenho certeza se necessita fazer essa sequência. Só que a maioria dos pessoal da comunidade que comenta lá, ajuda o pessoal gringo, principalmente, estão fazendo essa sequência. A primeira que nós vamos pegar é o narizinho desse daqui, King, olhando pra cá. Já peguei. Aí vamos virar um 180 e vamos pegar esse daqui, King. Esse aqui. O próximo, King, vamos pegar esse daqui. Ah, é só seguir essas linhas. Ah, é, mas agora a gente vai pegar esse daqui. Sim. Depois a gente vai pegar esse daqui. Aquele lá. Esse daqui. E depois esse aqui, o da frente aqui, né? Não, depois esse daqui. É, sim. É o da frente. Aí depois aquele lá. E por fim... É só seguir, galera. A linha do chão, né? Bravo. Aí, rapaziada. Ó, ele vai dar uma conquista aqui pra nós. Ah, só dá uma bicuda aqui. Ah, apareceu a coisa aí. Ó, apareceu pra mim também, dizer. Bravo. Aqui, rapaziada. Já pode ver que ele vai ficar verdinho. Ah, e aqui, né? Vai precisar pegar quatro bolas de neve. Então, King, a pá só é pra um. Só pra um. Oxê. Sumiu aqui pra mim. Você dá ela pra mim, mano? Eu vacilo, hein? Era pra você ter pegado, cara. Obrigadão, mano. Obrigadão. Aí, rapaziada. Ó, neve vem aqui, ó. Dá umas... Tá, tá? Eu não é preciso pegar quatro bolas de neve pra conseguir fazer o primeiro passo, hein? Aí, rapaziada. Completei as quatro. É super fácil, né, dizer. É só cavar esses montinhos que estão ao redor aqui e dar as bolas de neve. Agora, King, vamos começar a fazer o corpo dele, King. Ó, vou dar até pra você ter um gostinho, King, da pá, ó. Ó, pega o gostinho da pá, King. Deixa eu pegar. Aqui, rapaziada. Eu vou fazer na parte pra também dizer. Nós vamos precisar de três metal scrap. Como eu já tenho aqui, eu já separei aqui. Não apareceu pra mim. Mas aqui, três metal scrap. E aqui no rosto, rapaziada, vão ser sete metal scrap. Eu só não tô conseguindo alcançar, King. Pronto, rapaziada. Consegui colocar o rosto. E agora aqui, rapaziada, é dois pine logo. Eu pensei que era pine stick, King. Mas é madeira. O King, como ele é um cara ágil, ele já tinha pegado madeira aqui pra nós no pente. Só não sai, King. Tá no pente, parceira. Só lancei. E agora o grande nariz que vai se dificultar. King, tenta colocar o nariz nele, mano. Vê se você consegue colocar o nariz nele. Eu não consigo. Pra mim tá aparecendo só a parte de baixo, do zero. Eu tenho que pegar as quatro bolas de neve. Rapaziada, depois de um tempo, nós esquecemos... Ah, King, apareceu o outro aqui, ó. Ah, lá. Dá pra nós dois fazer, rapaz. Eu tô fazendo agora também, do zero. Aqui no nariz faltava quatro cenouras, né? Já corremos atrás. E, rapaziada, com o que desbloqueada, como vocês estão vendo ali, acabamos de liberar, King. E essa conquista nos dá uma arma, King. Ó. Ó, que legal essa motocerra. Personalizada, hein. E olha pra próxima, do zero. Mano, bora lá. Voltamos, rapaziada. E a próxima conquista, King, vai ser no mapa Ioco. Qual que vai ser essa conquista que vamos fazer aqui? Essa é a ajudante do Papai Noel, do zero. Entregue todos os presentes. Não entregue pelo Papai Noel durante a festividade do inverno, do zero. Então, a gente tá nessa localização aí, aqui, do zero. Deixa eu mostrar, King. Ó, o mapa é pequeno, rapaziada. Vai ser aqui onde eu com o King está, ó. Vocês vão ver esse monumento aqui. King, qual que vai ser o objetivo, mano? Do zero, é só olhar a listinha aqui do Papai Noel e a gente vai precisar ir pra cidade procurar esses locais aqui. Agora, bora pegar esses imunos, do zero. Uma arma, um negócio aqui, um machadão. E um eu já peguei, rapaziada. Um eu já peguei aqui porque eu tava ansioso. Agora aqui... Bora, do zero. Mano, bora lá. Lembra, rapaziada, que vai ter que ser rápido por causa que como tá nevando, você fica muito exposto, você leva dano. Por isso que nós deixamos até essa fogueira aqui, né, King? Uma estratégia, deixa uma fogueira em cima de um carro, galera, que a gente tá só na correria pra fazer o vídeo mesmo. Bora, King. Bora lá, do zero. Bora lá, bora lá, bora lá, bora. Tá com uma arma aí, com uma faca? Tô com uma... Motosserra. Motosserra. Beleza. O primeiro lugar que a gente precisa vir aqui na cidade, King, é o campo de futebol, King. Ó, rapaziada, achamos o campo aqui. Aqui no meio do campo, King, vamos ter um aqui, ó. Nossa, mano, cuidado, tá escorregando, mano. Uh, é verdade. Mano, aqui, ó, vamos ter... Como que chama isso aqui, King? Qual que é esse evento aqui? Esse é um ok, ok. Um ok. Pega aí, King, pega aí, já embrulha o presente aí. É o taco. Ai, não consigo pegar, não, dozeiro. Mano, fica escorregando, né? Embrulhei, embrulhei, embrulhei. Eita, pega, tem um zumbi invisível aqui. King, ajuda aí, mano. Tem um invisível e um deitado, mano. O visível aí, King. Brabo, brabo. Rapaziada, o próximo vai ser aqui no bombeiro, King. Aqui no bombeiro. Ah, sim, dozeiro. Cuidado. Vamos chegar aqui, ó. Vai ter um machadão. O machadão aí do seu lado, King. Cuidado, dozeiro. O machadão. O próximo, rapaziada, a polícia. Vamos liberando aqui, rapaziada, enquanto o King está na dificuldade. Mano, tem muito, mano. Tem muito zumbi, mano. Tá louco. Muito, dozeiro. Ó, o próximo King vai ser aqui, ó. Já tá dando pra ver que vai ser a 38, hein, King. A balona, mano. Já pau. Mais um aqui. Ó, atrai, King. Atrai, King. Atrai, King. Atrai, King. E o próximo King vai ser aqui no restaurante ao lado, King. Tudo pertinho, né, dozeiro? Rapidão. Tranquilo, tranquilo. Tem que vir no speed, galera. Já foi. Agora também, King, vamos vir aqui na árvore de Natal e pegar os presentes nossos. Tem vários presentes aqui. Cuidado, cuidado, dozeiro. Eita, pega. Ó, mano, eles dão arma e dão munição pra nós ainda, King. Gente boa, cara. Gente boa. Ah, você pegou todos os presentes. Bora, vamos ver os presentes aqui que tem. Ó. Bravo, valeu. Ó, só armazona top, dozeiro. Bravo. Agora, King, nós precisamos voltar lá no nosso local que nós iniciamos pra fazer a finalização e pegar a nossa recompensa. Bora lá? Bora lá, dozeiro. Bom, rapaziada, chegando aqui, o King também tá aqui, ó. Só chegar aqui, ó. Bora, dozeiro, bora. Vou abrir a caixa, hein, King. Caraca, dois. Dali, chás. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tadam. Ah, é o mesmo. É a mesma arma. Deixa eu ver a outra. A mesma arma. Olha lá, apareceu a conquista, pelo menos, né, dozeiro? Aêêêêê, mais uma conquista desbloqueada. Bora pra outra, dozeiro. Bora, King, King. Tem um negocinho aqui, ó. Ganhamos colete, ganhamos colete. Vou usar o colete. É uma máscara, dozeiro. Nossa, King. No caso do Free. Bora pro outro, dozeiro. O próximo vai ser no mapa Washington. Qual que vai ser a conquista, King? Uma estrela no céu, fortaleça o horizonte do satélite sempre durante o evento de inverno, que é o natalzão aqui para nós Então bora lá, vamos lá na estrela Rapaziada, esse daqui nós vamos precisar de dois químicos, quatro metal scrap, um detonator Para facilitar o detonator não é obrigatório, mas vai facilitar muito a conquista E vários explosivos do detonator, rapaziada Esse é só para facilitar, não é obrigatório King, tem logo um de chamas aqui, vai precisar de uma arma Por onde você entrou? Aqui em cima, pulei Ah, brabo Olha lá, vai precisar de uma arma Arma é para os fracos dos erros Então vai lá, vai lá, faz a boa para nós Meu Deus, dá até mito Valeu, 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 valeu Bom rapaziada, vamos colar aqui então Aqui onde nós vamos ter que chegar, deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês Bem no meio do Washington mesmo, bem no meio da cidade grande Chegando aqui rapaziada, vai ter essa opção Aqui vai ser os dois químicos, vamos colocar E aqui vai ser o metal scrap Aí rapaziada, vamos precisar de dois cristais Os cristais rapaziada, nós vamos pegar através desses negócios de gelo Ah, esses negócios, é, eu acho que é de gelo né, não sei Rapaziada É cristal né do Zé, você tá dando cristal É cristal mano, cuidado aqui Aqui rapaziada, só é, é muito difícil ser quebrado Ah, o cara trocou um químico aqui ó, se precisar Chama É muito difícil ser quebrado rapaziada Por isso que eu falei que nós vamos usar o detonator Vamos ativar ele aqui ó Beleza, opa Aí, King, eu vou explodir, eu vou explodir, sai daí, sai daí Pau Aí rapaziada, quebra na hora rapaziada, aqui demos o metal Agora nós vamos dar uma volta no mapa, conseguir pegar os cinco metais que precisa rapaziada Conseguir pegar os cinco Pegando os cinco rapaziada, só colar aqui, lançar Ele vai dar dois negócios desses daqui, você consegue ver, King, como que tá pra você aqui, King? Vai pintar um cristal, falta cinco cristais na verdade Rapaziada, pegando esse daqui então, você lança, já era, King Mano, liberei já a caixinha aqui, você consegue ver a caixinha aqui, King? Não consigo E mais uma missão cumprida rapaziada, aqui, de lei, como de sempre, King, o que que você acha que eu ganhei? Ah, arma É tudo Pelo jeito galera, é tudo isso aí Bora lá, dozeira Dozeira, bora lá agora aqui no mapa rússia, no liberator Aqui a conquista se chama biscoito cookie É biscoito, biscoito, dozeira Experimente a receita festival de soul chef Roman, durante o festival inverno Bora lá, dozeira Bora rapaziada, vale lembrar que esse é o último É o último, hein O último, hein Pessoal, esse vai ser ali no liberator mapa rússia Só ficou lá aqui, suave King, vamos lá Bora, bora, bora Vamos acessar a cozinha do liberator, King Vamos descer aqui embaixo, ó Descer pra cima é difícil, né Não tem como, né King Opa, não tem como, né Não tem como Vamos abrir É, King, agora vai ter a missão de conseguir Achei, achei, achei Só seguir reto aqui, King Vamos falar com esse cara que tá sorrisão aqui, ó Sorrisão É o Roman O chefe Roman Sorriso com o gato Ele vai notar uma missão Se você clicar no meio A opção que tem Tá vendo? Ele vai te dar uma Foto de interrogação Ele vai te dar um prêmio de uma Alice Pack branca, King Vamos acessar aqui Caraca, que toque Então rapaziada, eu falei errado Não vai precisar da Alice Pack, viu Ele vai te dar a Alice Pack Aí vai ter que fazer apenas um cookie Bom E aí, como a gente faz esse cookie, Duzera Ensina aí pra nós Você que é o cozinheiro Vamos aceitar Ó King, vamos pegar Vamos apertar aqui Nesse saco aqui, ó Colocamos um ingrediente O açúcar Aqui já na bacia Aqui na bacia Tendo o chocolate, rapaziada Vamos colocar Você vai precisar de dois chocolates E o ovo Tendo o ovo também Você só coloca tudo aqui, King E já tá feito Já tô indo pra colocar pro forno Já tô Você faz o batidão Beleza Pegou o cookie, rapaziada Agora você vai abrir o forno aqui E vai jogar dentro do forno Opa, King Você fechou na minha cara, Duzera Não, foi você que fechou, Duzera Ó, já bateu, King Três segundos, rapaziada Tem que esperar três segundos Coloca aqui na mesa Nós temos que pegar o cookie, King Vamos pegar o cookie Já liberamos a conquista, King A conquista já está alcançada Já liberei, Duzera Agora é só entrar pra ele? Não, não precisa comer Come um cookie Ó, que bonitinha Sim, agora você vem aqui E finaliza a missão nele, King Você vai acabar de ganhar Ficou gostoso, Duzera É no segundo ali também? Uma misteriosa Alice Pack branca Coloca isso, King Coloca Alice Pack branca aí Pra nós ver como que é, King É a Alice Pack única, rapaziada A própria Deu sorte, King? Eu ganhei, acho que eu ganhei Ganhei, nossa, Duzera Pega, chama, combina com a minha barbinha, Duzera Top demais, rapaziada Ó, essa foi a mais top, Duzera Olha o tamanho desse frango aqui, King Muito top Então, rapaziada Essas foram todas as cusquistas As quatro conquistas Que deram pra nós este ano Ora lá, Duzera Então esse vídeo vai ficando por aqui Assiste os vídeos recomendados do canal Valeu, falou Rapaziada, muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau